Sakura no tempo das delicadezas Tudo o que sabemos sobre o amor é que o amor é tudo o que existe As flores de cerejeiras, para os japoneses, além de muito lindas, são também sagradas Elas representam a delicadeza do efêmero, assim como a vida Contam que há muitos séculos o Japão passava por tempos difíceis Acentuados por disputas de terras, batalha entre os senhores feudais, fome e miséria E, bem próximo a um campo onde acontecia algumas destas batalhas Havia um bosque muito bonito e florido E, bem no meio dele, numa clareira, uma árvore estranha, sem uma única folha Pássaro nenhum se aproximava dela, de tão triste e sem vida que era Foi então que os deuses da floresta pediram à fada do orvalho Que fosse até aquela árvore solitária e lhe consolasse de alguma forma Depois de dias, a fada descobre que aquela árvore havia se entristecido Por conta daquelas batalhas seminárias entre os homens E, para conhecer e contemplar a natureza humana E entender as razões daquela sua tristeza A fada do orvalho resolve transformá-la em um homem por 20 anos A fada acrescentou que, graças àquele feitiço Ela poderia se tornar uma planta ou um ser humano indistintamente sempre que desejasse No entanto, se, depois de 20 anos, ela não pudesse recuperar sua vitalidade, brilho e florescer Morreria imediatamente No começo foi uma decepção Por mais que olhasse em volta, só havia ódio e guerra Os meses foram passando e também os anos E sua tristeza e solidão ficavam ainda maiores Um dia, caminhava até a beira do lago quando vê a bela jovem Sakura Impressionado com a sua beleza, aproxima-se dela Sakura foi bastante gentil com ele Para retribuir, a acompanha até sua casa que ficava nas proximidades Tiveram uma longa conversa em que ambos falavam com muita tristeza das guerras que o Japão vivia Quando Sakura pergunta qual era seu nome, ele diz Os dois se tornaram grandes amigos Todos os dias se encontravam e quanto mais se conheciam, mais vontade tinham de ficar um perto do outro Um dia, Yohiro não aguentou mais e confessou seu amor a Sakura Disse-lhe também que, na verdade, ele era uma árvore encantada E que logo morreria porque não conseguia florescer Sakura, muito impressionada, ficou em silêncio Eles não mais se viram O tempo passou e o prazo de vinte anos estava prestes a ser cumprido Yohiro, que mais uma vez assumiu a forma de árvore, sentia-se ainda mais triste a cada dia Uma tarde, quanto menos esperava, Sakura chegou ao seu lado O abraçou e lhe disse que o amava também e muito Não queria que morresse, que nada de ruim acontecesse com ele A fada apareceu e, como vida com aquele amor verdadeiro, pede a Sakura para escolher Se queria permanecer humana ou fundir-se para sempre com Yohiro na forma de uma linda flor Ela olhou em volta, lembra-se das guerras e escolhe Então se unira a Yohiro E o milagre foi feito Os dois se tornaram um só E a árvore finalmente floresceu Sakura significa flor de cerejeira Mas a árvore até então não sabia disso Desde lá, o lindo amor de Sakura e Yohiro Perfuma delicadamente os campos do Japão Música Música Amém. Amém. Amém.